Eu tenho muito apreço e respeito por essa família e pelo legado de competência que eles vêm liderando. Tenho muito orgulho da Trevisan, imenso orgulho. São muitos momentos, mas eu tenho um muito especial de quando eu conheci, quando eu vi o Trevisan pela primeira vez. Eu era editora da revista, é uma história longa, então eu não posso contar aqui em um minuto, mas eu posso compartilhar com quem quiser. E eu lembro que ao final dessa história, quando ele terminou de contar essa história, eu pensei, poxa, que sonho lindo. Por esse sonho, vale a pena trabalhar, esse sonho vale o meu esforço. Bom, a Trevisan é sinônimo de inovação, acho que não tem nenhuma novidade nisso, mas também para mim ela é sinônimo de revolução. Eu que estou aqui na operação, no dia a dia, operando os sistemas acadêmicos, percebo que a gente está sempre de olho no mercado e o meu papel é justamente traduzir essas demandas do mercado para uma matriz curricular, uma trilha de aprendizagem, de forma que a gente transforme a vida das pessoas e possa entregá-las ao mercado como profissionais tecnicamente competentes e eticamente responsáveis. Então, isso para mim é muito inovador e revolucionário.